Então, depois dessa participação louca de bueno, louca de especial do nosso Arthur Pereira, nosso xodozinho, continue firme, Arthur, você já é nosso, se não fosse nosso, nós iríamos fazer um financiamento e te comprar em 500 mil parcelas, se fosse o cara. Brincadeiras à parte, parabéns, Arthur, em sucesso que você tem, tem muita gente torcendo por você, inclusive aqui, toda a família do grupo Oceana. Mas então, finalmente, aqui, né, temos que encerrar o nosso bate-papo aqui, por mim, ficar uns três dias, né, doutor, mas temos que dar o encerro final aqui. Queria que tu deixasse para nós uma mensagem, assim, digamos assim, quais as lições que essa pandemia nos trouxe e a tua mensagem daqui para frente, o que podemos esperar, Arthur, de tudo isso que sucedeu nos últimos dois anos. Olha, eu te digo assim, ó, isso aí avalou tanto a humanidade e, portadamente, a classe artística, que peço venha até para não comentar mais sobre essa porcaria aí. Passar direto? Passar direto. Vamos falar em coisas positivas para os nossos grupos, para os músicos gaúchos, como é o caso desse menino, que não é só uma promessa, uma realidade já, que ele olhe para frente, que continue com os estudos, não só de música, mas também os estudos normais. Procure sempre estudar bastante, ler bastante, né, obedecer os pais, obedecer os avós, seguir os exemplos dos pais, das avós, aquelas pessoas em quem tu confias. E precisamos dessa juventude não só na arte, precisamos dessa juventude na conscientização do civismo no país. O Brasil está hoje numa encruzilhada muito difícil e precisamos de pessoas de boa índole, precisamos das famílias unidas em torno do prestígio aos nossos mais caros valores, como liberdade, como respeito, ética, moralidade, vocação para o trabalho, transparência, honestidade. Estamos aí até em véspera de escolha de um novo congresso, de um outro mandato de presidente, então precisamos ter muita consciência na hora do nosso voto. Figuras carimbadas que já não deixaram nada que nós possamos nos orgulhar no país têm que ser banidas do nosso contexto político. Vamos renovar aquilo que precisa ser renovado e aquilo que está bom, aquilo que nós com certeza estamos vendo pelas mídias sociais, fundamentalmente, não pela grande maioria da imprensa que mostra informações erradas, que mostra informações tendenciosas, mas vamos lutar pelo nosso país verde e amarelo e por aqueles grandes nomes, pelos grandes homens e mulheres que realmente estão construindo ou reconstruindo o nosso Brasil, e eu repito, verde e amarelo, do qual a nossa música, especialmente a tradicionalista, que evoca esses valores, é um dos sustentáveis. Então é uma homenagem que nós fazemos a todos, é a nossa mensagem final aqui, afirmando o nosso gauchismo e a nossa brasilidade, o nosso patriotismo. Que especial, depois dessa mensagem de otimismo e de esperança, nós ficamos renovados, né, William? E há uma lavada e com certeza 2022 nos espera, temos cancha aí pra frente. Muito fadendo dos serranos. Muito fadendo dos serranos. Esperamos em breve o retorno de vocês aqui na nossa região. Muito obrigado. Bom, serão sempre muito bem-vindos, né. Obrigado, Madruga, até o chás final. Querido Edson. Filiante que está nos assistindo. Obrigado por estar junto conosco aí, trazendo alegria também aos teus seguidores, aos teus ouvintes. Sei que tu é um lutador dessa cultura, está sempre levando coisas boas. E a gente está feliz, uma barbaridade estar aí contigo. E vamos voltar, se Deus quiser estaremos logo de novo contigo aí. Transmita um chás especial lá pra tua esposa Tainá, o filho de Lourenço, toda a família Azuline. Você também entrega. E tem um amigo, um grande amigo nosso, que saiu de Jaraguá do Sul e está morando lá na tua cidade, Francisco Beltrão. Albino Flores, qual o chás especial pra ti? E eu pensei que você, além de ser nosso amigo, é um fã do nosso programa aqui. Paulo Feijão. Edson, querido, eu faço na parcialidade minhas as palavras do doutor Edson. Nós precisamos de programas de qualidade, quais os teus, igual ao teu, que transmita realmente ao nosso país, que transmita cultura, que transmita esses valores que o Edson mencionou, que é isso. O que realmente vai sustentar, a educação sustenta uma nação. É por aqui que começam os valores de família, como o Edson disse, seguindo o pais e a vossa. Não dizendo que isso, não, porque isso já é suferto. Não, os valores foram e serão sempre os mesmos fundamentais do resto da vida. Então, temos que segui-los. E programa gaúcho, programa que leva a cultura, traz Deus, traz famílias, traz valores morais e humanos pra frente. Com certeza. Obrigado, Feijão. Edinho, teu chasque aí, no final, a participação aqui conosco no chasque dos gaúchos, de fato. Edson, tocai no meu pai também, inclusive. Ah, o nome é assim? Crivalo, Edson. Muito bem representante. Também por causa do Pelé. Tu é de onde, Edinho? Rosário do Sul. Rosário do Sul. Pronto, 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 Pronto. Que legal. Muito feliz de estar aqui no teu programa, cara, assim, entre amigos, colegas, né, e esperamos... O Integro do Sérgio faz recente, né, faz quanto tempo? Vai, faz três meses agora. Já passou na experiência, né? Já, já, já. Sim, né, da minha parte, pelo menos. William Heng, satisfação ter você conosco aqui. Sei que tu é... tem um fã muito grande de teu aqui, que é o Claudelino Ebson. Ah, grande amigo. Grande gaiteiro aqui. Junto a Parceria Cedrela. É, Parceria Cedrela. Ele, inclusive, já fez várias participações no nosso programa também, Edson e João Mário. Pessoa muito generosa. Assim como tu que nos dá a oportunidade de estarmos aqui e nos emociona porque conhece realmente o nosso trabalho. Ah, somos um fã, a gente gosta. A gente está no meio, né, e a gente está sempre observando, né, quem é quem, né, nesse tempo. Isso muito nos emociona, é um pagamento, por assim dizer, a todo nosso esforço e a nossa vida não é estranha. Obrigado. Fico muito feliz e espero ter vocês em breve. É uma coisa que, como eu já falei no início, não me canso de mencionar, é um orgulho que a gente tem em ver vocês nessa linha, né, desse gauchismo. Não se entregaram aos budismos, né, não entraram nessa onda do comercial e fizeram, sim, com um tradicionalismo na veia certa também sobreviver e, né, dar o sucesso das famílias e o grupo todo, né. Mais uma vez, doutor Edson Dutra, feliz e orgulhoso em tê-lo conosco aí até o chaste final aqui na nossa programação de hoje. Obrigado. Eu peço que o Estêvão Guedes, em meu nome, e também tu ouças aí o Juliano na despedida aí, para que nós deixemos cada um com a palhinha. Eu já falei, já fiz a minha mensagem, poderia fazer outra, mas deixo esse espaço aos colegas aqui. O problema é que os homens falam muito dele, não sobra nada, né. Estêvão Guedes, obrigado pela tua participação, muito especial aqui, eu te acompanho desde quando você adentrou no Serrano e chegou assim num nível e só adentrou. Muito obrigado, Edson, quero agradecer ao espaço que você deu aqui no teu programa, quero agradecer a todos os telespectadores também que apreciam e gostam da história e da música que os serranos vêm me trazendo ao longo desses 53 anos, tá bom? Que é especial. Juliano, teu chaste final então. Eu muito obrigado pela satisfação em participar do teu programa. A integrante do Serrano aqui, com certeza, está sendo muito mais valorizado em participar do teu programa, que é exemplo para todos aí. Quanto mais programa gaúcho, quanto mais programa de música boa tiver, melhor para todos. Que legal. Falou pouco e falou tudo, transmita um chasque especial lá para o teu pai. Obrigado, obrigado. E será uma honra ter o programa. Ele fala pouco, mas quando vem ele define. Já chega, né. Então é dessa forma que a gente finaliza aqui o chasque especial de hoje aqui no centro do evento Estonim. E vamos finalizar bonito então um gaitaço especial agora na voz do Estevão Guedes. Já vi que tu gosta de bugio, então vamos fazer mais um bugio. Eu gosto de valsa, eu gosto de tudo, eu gosto de música boa, de qualidade, que eu sei que só o Serrano tem. E essa tem clipe também no YouTube para assistir lá. Estampa Serrano. É, sim. Estampa Serrano então, especial com o Serrano aqui no centro do evento Estonim. É desse jeito assim, ó. As nuvens enfeitam o azul do céu, sombrando o chapéu de abas pra cima. Estampa Serrano. 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 De trigo e tapim Se duela na tropa Nos campos da serra Luz todo verra E desde quarenta Este é o meu grande Que é trago comigo Do sistema antigo Perdidos a nós A vida moderna Pouco me afronta E de fé me encontra Desde estamos nós As nuvens enfeitam O azul do céu Sobendo o chabel De alas pra cima Nas águas do azul Espelham grandeza Nos campos da bebeza E uma obra viva Mas em um sustento E a estrupa serrana A vida na ganda E as coisas que trago Me basta o rancho Mas em um cabalo O resto é regalo Surra e bate a mano Na costa do mato Na costa do mato De sombra comprida Uma cruz esquecida Os olhos dos teus Com cúrios de sangue E na vida selvagem Sobores e ampar Limitada por Deus Com o mundo de grande A terra de nós Como guardiões E os dias primeirais Retanto a esperança A sua espécie Também fortalece E a vida nos demais As nuvens enfeitam O azul do céu Sobendo o chabel De alas pra cima E as águas do azul E a estrupa serrana E a estrupa serrana E a estrupa serrana Mas em um sustento E a estrupa serrana A vida na ganda E as coisas que trago Me basta o rancho Mas em um cabalo O resto é regalo Surra e bate a mano Obrigado pra todos Tchau de volta